Eu só estou aguardando a chegar um deputado aí, enquanto não chegar, tratar de outros assuntos aqui. A Câmara vai botar hoje a PEC da Bondade, como é a chamada. Não tem como, né, quando essa PEC da Bondade, a gente não está pensando nisso. Vai ter 70% dos votos. Mas a gente vai ter 49% dos votos que ficam aqui. Nós estamos vendo aqui, não é toda imprensa, uma outra TV e as redes sociais sobre a delação do Marcos Valério. Uma questão da execução do Celso Daniel. Um bom bileto com o narcotráfico. Temos informações do general Cabarral, lá da Venezuela, que está preso na Espanha. Ele já fez a declaração plenária, deu lá. Por 10 anos, abasteceu o dia do Marco Otrasco, Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Moraes. Essa turma toda que vocês conhecem. E a gente vê que o Brata Folha continua mantendo a posição de 45% e por vezes falando que o Lula veio no primeiro turno. Eu acho que ele ganha assim. As pessoas estão exatamente certas. De acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE. E eu tenho que ter bastante calma, tranquilidade. E vou entrar em detalhes com vocês aqui há pouco. Tem um vídeo que agora até chegar o deputado aqui, que me interessa, ele conversar. Está pronto o vídeo? Eu vou mostrar um vídeo dele que o Brasil é um país de 90% de cristão. Além disso, dinâmico, tráfico, desvio, roubo, etc. Tem mais essa outra questão. E tem gente que não quer enxergar o que está acontecendo. O que ele não quer enxergar? Está na notícia hoje na imprensa, o Fachin assinou um acordo dele com outros países para fiscalizar a eleição. Olha, com todo respeito a todos vocês aqui, vocês agora, e fiscalizar a eleição. A minha avó, o João Tascouro, o Marciano, não vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maquia muito bem para se parecer bonita. Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. É o que está acontecendo no Brasil. Por que a esquerda é no vídeo? Porque a única empresária que se guia dele, a Magazine Luiza, está se ferrando. Está se ferrando. Está fundando. Agora, esses caras têm que viver as custas do Estado. É como o Bélio e o Carapá. Não adianta falar, sai da vaca, vai comer capim, que ele vai correr de fora. Então, a esquerda fica apegada ao poder de São Luís, porque se deixar a teta, que é o Estado, eles morrem fora. Então, a união deles é algo fantástico. Você tem que elogiar a união deles. Por mais de caras, qualquer acusaçãozinha, olha, o mundo cai na cabeça daquela pessoa. Então, eles estão numa situação de brilhar com essa eleição agora, porque mais quatro anos sem o sangue do Estado, esses caras morrem. Dinadição. E tivemos sinais do mundo todo. Está sobrando nós, Brasil, como democracia. Eu sou militar, aqui tem mais militares. Nós mudamos da vida pela pátria. E todos sabem o significado desse duramento. Os demais civis, quem não prestou serviço de Estado, eu adoro, pelo menos pela sua consciência. Que tem que fazer o possível pela sua parte, pela sua liberdade, pelo seu bem-estar do seu povo. Há pouco tempo atrás, eu começava o ministro aqui, e ele falou, se der problema, eu vou nos Estados Unidos. Está ficando difícil viver nos Estados Unidos. Olha o trenzinho aqui nas Américas. Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia. Será que nós vamos entrar nesse trenzinho? Com tudo que estamos vendo, a gente vai entrar nesse trenzinho? Então, eu que fui lá, a operação acolhida, eu queria ir para caramba, não consegui ir. orientação de questão de segurança, podia ter um snag, mais longe do que, podia ter um problema qualquer, não fui, mas mesmo numa vista, a gente entra naqueles barraquinhos, feitos pelo nosso exército brasileiro, e vê a família, não vê a família, vê uma mulher e três, quatro filhos, raramente tem uma mulher. Eu disse, que é isso, vai na sua família? Alguém acha que isso não pode acontecer no Brasil? Eu não posso entender, eu não entendo aqui, que isso não pode acontecer no Brasil. Para onde vai ser a nossa operação acolhida? Qual país ali está sobrando que o Paulo Guaia? O Eduardo, sabemos que o presidente tem dinheiro, mas todo o Paulo Guaia tem esquerda. Ele entregou todo o seu ministério, todo para a oposição. Ele, apenas a presidência. conversei, por telefone, por minha empresa, da Bonita, cadê ele conversar com ele? Tu vai ficar no Brasil. Ele está no Brasil, tu vai ficar no Brasil. Liguei para o Anjos, para a gente dar prioridade, no caso dele, de Taconalha. Está lá aí, eu creio, não é? Porra, pessoal, perceção, eu vejo o general do Quartalha chorando na minha frente, puta que pariu, puta que pariu. Será que ninguém sabe a emoção da política? Por questão de política, o Guaralha fugiu, foi lá, padronou o carro, foi para a Argentina, ficou nóis para a Argentina, fazendo campanha, a turma dele morreu, a Janine Negues, ela tinha uma escala para assumir, igual aqui, se eu morrer, assumo o Morão, se o Morão morrer, assumir o Lira, se eu morrer, assumir lá o Pacheco, e foi na escala, e a Janine assumiu, e depois ela perdeu na eleição, não sei se tem fraude, não sei, perdeu na eleição, não interessa, ela já pegou uma preventiva, cumpriu um ano de preventiva, eu tive com ela uma vez, tentou suicídio duas vezes, e foi condenada, o rei passado, até o Zé de Cadê, juntamente com a Bíblia de Defesa, juntamente com o Chefe de Polícia, acusação, atos antidemocráticos, porque eu não devia assumir, ou se assumir, tinha que ter marcado a eleição, e dois anos depois, eu morro hoje, o Morão tem que marcar a eleição, e o mês que vem, e não para outubro, dez anos de cadeira, a mais diferente, se eu ver um homem, se, desculpa, quem quiser ir embora, vai ficar amontado, a mais diferente, a minha mulher levar porrada, em seu poder, e um homem, a mais diferente, é enorme, você fica um homem, muito mais, para a mulher, a gente vê aquela mulher, se é arrastada, para dar um camburão, puta que é um pariu, é a turma deles, o mais que montou, a turma do São Paulo, nós vamos esperar chegar, 23, 24, para se fuder, porque não tomei a providência, e não é providência de força, não caralho, não é dar tiro, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, trocar fogo, não é isso, porra, daqui para frente, quero que todo o ministro fale, o que eu vou falar aqui, e vou mostrar, se o ministro não quiser falar, vai vir falar para mim, por que que eu não quero falar, se apresentar, onde eu quero falar, eu toco, agora, se não tiver o momento, para me demorrer, do que eu vou mostrar, não vou querer falar com esse ministro, está no lugar errado, se ele está achando, que, eu vou ter 70% dos votos, e vou ganhar, como ganhei, em 2008, e vou provar, o que eu quero falar, o que eu quero falar, o que eu quero falar, é o que eu quero falar, aqui não tem ninguém, não quer ir medirando aqui dentro, todo mundo aqui, eu acho que está com 5% de pessoas, mais inteligentes, ou mais bem sucedidas, dentro do Brasil, eu estou dando tempo aqui, até chegar o Felipe Paulo, vou fazer isso, já acertei, já acertei com o Xermão, para falar com a França, quinta-feira, eu vou fazer a minha metade, dos embaixadores, namorados, na semana que vem, eu vou fazer a minha metade, porque os caras, estão preparando tudo, para o Lula, ganhar o primeiro turno, na fraude, vou mostrar como e porquê, alguém acredita, Fachin, Barroso, Alexandre Marais, alguém acredita, se ele está levando os braços, acredita, que eles vão ver os 200, estão preocupados, em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo, estão vendo acontecer, essa cadeira aqui, é uma cagada, está comigo, uma cagada, eu vou explicar a cagada, não vai ter uma cagada, dentro do Brasil, cagada do bem, já bem claro, como é que eu venho, uma eleição, fodido, fodido como eu, o deputado Macho Velho, escrotizado dentro da Câmara, sacanhado, gozado, com a porra do deputado, com a porra do deputado, 15 de 1513, eu não consigo entender, como alguns, não entendem o que está acontecendo, por que a pessoa na Bahia, tem um garante puto, de um centavo, o pessoal, voluntariamente na rua, o outro cara, tem um cesta básica, e, café da manhã, etc, etc, cadê a porra da inteligência ali, que não consegue ir lá, e filmar o que ela recebeu no dinheiro, para puta que é o pariu, porra, que porra de inteligência que eu tenho, em torno, todas as pessoas, as pessoas armadas, a bica, vocês estão inteligentes, para o deputado, que não tem um relatório, que é poder exonar, o pessoal não sabe, eu, no meio do povo, levando, correndo, uma guibertina no pescoço, ser envenenado, dar um tiro nos corpos, o Brasil, não faz, porra, porque, está tendo a primeira reunião, do time ministro, aqui da, aquela reunião do Sérgio Mono, que falou que a sessão foi secreta, caralho, porra, as consequências, não é eu perder o mandato não, pessoal, não é eu perder o mandato, perder uma eleição na democracia, tranquilo, que a gente não pode perder a democracia, e não é eleição, eu vendo o que acontece, na pandemia, vocês viram que aconteceu na pandemia, vê se chegou o Felipe Barra, o que aconteceu na pandemia, o prefeito de Anarabaga, com guarda municipal, com cacetete na cintura, deixou o pessoal do indicado, lá comeu, muita gente comeu cachorro, em casa, para não passar fome, já esqueceram? Já esqueceram isso tudo? Eu até falei na última reunião, como é fácil, impor uma antidemão no Brasil, basta escolher bem, com todo o respeito ao Sérgio, escolher bem, entenda o que eu vou falar, o MD, escolher bem, entenda o que eu vou falar, o comandante de força, que queiram fazer barbaridade, a gente fala, a gente fala, a gente fala, eu não acredito que possa acontecer, o que aconteceu na Venezuela? Ninguém bota uma ditadura sem forças armadas, não existe isso, olha a história do general Uxoa, em Cuba, eu vou tomar um tempo para vocês, permitam aqui, o que aconteceu com o general Uxoa, em Cuba? Ele foi que desceu de Serra Maestra, com o Fidel Castro, e tomou Cuba, e o povo aclarou, e depois, ao longo do tempo, o Uxoa era jovem, até que chegou a general um dia, ele participou de Angola, da guerrilha, fez barbaridade, o lado do Fidel Castro, até que um dia, até que teve um dia, que plotaram Cuba, na rota de cocaína, para os Estados Unidos, isso aí é o Fidel Castro, mas podia admitir isso aí, o que que ele fez? Está no livro do coronel, o chefe da segurança dele, o que que ele fez? Levou a julgamento o general Uxoa, e no dia que ele foi condenado, a morte, esse coronel, viu o Uxoa, marchando em direção do palidão, e urinou nas calças, não tem fodão, não tem a fodona aí, de uma ex-presidente aí, que foi torturada há 30 dias, ele sabe o que é a tortura, joga aqui, nas Forças Armadas, o que eles faziam no passado, e daí foi fuzilado, esse general resolveu, esse coronel resolveu, tinha o time, embora, pediu transferência para a reserva, pegou uma quarentena, de três anos, em presídio, comendo bolinho de terra, daí conseguiu para os Estados Unidos, conseguiu para os Estados Unidos, e a história está aí, o nosso Brasil, esse país maravilhoso que nós temos aqui, que Deus nos deu, os 8 milhões de milhão 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 de milhão, subir a temperatura de nós, quase não está naquela minha sala reservada, lá dentro ali, discutir assuntos reservadamente, sem hierarquia, que é a melhor coisa que tem, joga um vomito, aí eu vomito aqui, vamos chegar a uma conclusão, e resolvemos o assunto, está aí o Brasil, com essa PEC agora, da bondade, é uma PEC necessária, não tem como a gente, apesar de não ter sido feita para a eleição, não tem como você não ver a simpatia da população, nós somos o mesmo país, no tocante da panelinha, já chegou o Felipe Bowser, então eu convidei ele, vou fazer uma semana, quinta e feverem os embaixadores, semana que vem com mais, vou convidar as autoridades, os judiciários, para outra reunião, para mostrar o que está acontecendo, eu quero passar o vídeo aqui, rapidamente, porque nós somos um país de criação, para vocês verem, não tem como, esse cara ganha a eleição, não tem como ganhar o voto, com esse convidamento, vou passar aqui, o 2014, foi aprovado o voto impresso, no Congresso, estava fora do foco, fora da porrada nossa, nem me lembrava disso, que depois também, o nosso Supremo derrubou, o nosso Supremo aqui, é um poder à parte, é um super Supremo, ele decide tudo, fora, muitas vezes, fora das platonias, não dá para tirar o jogo, o pessoal atirou de jogo aqui na cara, em cima dos jogadores nossos, com o juiz, que toda hora, dá impedimento, quando a gente ataca, mesmo que ela saia gritando, da área dele, até fazer o jogo, o juiz é o treinamento, é difícil, de quem ela joga assim, mas consequente o jogo, todo mundo vai pagar, passem rapidamente, para entrar no assunto, e a legalização das drogas, e a legalização das drogas, a questão de drogas, quando vai continuar tratando, como se fosse um carro, no início, a gente vai ver jogos, meninos, meninas, alguém da preteria, porque encontrada com baseado, é preso, e já estou ligado, se tem alguém, vai lá liberar a criança, casamento, homofetil, ó, as pessoas, minha família, assim, são bandeiras, da excemena, como é que eu posso dizer, eu sou um cristão, mas eu volto, no mundo, como assim, nós tivemos agora, uma criança, assassinada, no ventre, da mãe, com sete meses, de geração, sete meses, e eu vejo o Gabriel, de oito meses, e o médico, deu esse troférico, e o Gabriel, então assim, eu não vejo o cristão, que é cristão, ele é conservador, só pode ser cristão, se ele for conservador, pode atribuir essa frase, a luta, deputado Silvana, não existe cristão, de excemena, pessoal, a gente, a gente somando, isso daí, ouviu o Lago falar, desarmar a população, acabar com o truque de tiro, valorizar o MSP, vão dar, a derrotação do Cuba, e emprestar dinheiro, para as candidaturas, botar os milionários, e os pastores, nos seus perigos, e os lugares, é uma série de coisas, que é, se eu falar uma dessa daí, eu caio, eu não sou, nem vereador mais, não vou viver, e a gente vê, o data folha, mostrando isso, por que o data folha, mostra isso, para quando abrir, o resultado, no primeiro turno, tal Lula, ganhou, está vendo, o data folha, está certo, o Fachin, fez uma reunião, mês passado, com aproximadamente, setenta imagens a noite, e pediu no final, que o seu respectivo, cheque do Estado, deve reconhecer, imediatamente, o resultado das eleições, nós sabemos, se a gente reagir, depois das eleições, vai ter um caldo, no Brasil, vai virar uma grande, uma fogueira, no Brasil, agora, alguém tem dúvida, que a esquerda, como está aí, vai ganhar as eleições, não adianta, eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições, vou lembrar aqui, se eu falar, para vocês aqui, eu assisti, em 70, alguns assistiram, aqui a Copa do Mundo, tem o senhor, Dourado Paulista, chegou na televisão, naquele momento lá, e se eu falar, que em 72, o Flamengo, perdeu os 10 a 0, com o Bangu, alguém acredita? Tem que acreditar ali, porra, o Flamengo, perdeu os 10 a 0, com o Bangu, tem que acreditar ali, foda-se, ou não, vai ganhar aqui a sua, ué, não é assim que, o Alexandre, o Balmão, o Faquinho, tem que falar, tem que acreditar no sistema, e foda-se, não é assim? Agora, se vocês pedirem para mim, olha, eu quero um vídeo, eu tenho o livro, e eu tenho, está aqui lá, na EBC, e eu falo, não vou dar, mas como é que se, o Flamengo perdeu, perdeu, eu não vou dar o livro, então nós pedimos, vocês vão juntar tudo no final, pedimos via, a Comissão de Transparência Eleitoral, o videotape, de 2014, 2018, não pediu o livro, vamos mostrar o livro para vocês aqui, 2014, nós temos o vídeo dele, tem gente que teve gente aqui, fez um, o campo de guerra aí, não, está na verdade, está na verdade, o que é que tem, pode contar o livro, mas, não, não, a apuração, da 2014, no turno, começou, a essa lá em cima, de uma lá em baixo, em pouco tempo, as curvas se tocaram, e depois, foram em uma paralela, nesse livro dele, detira a fotografia, minuto a minuto, até o final da conversa, então, por, quatro horas, e um minuto, se tirou a fotografia, do vídeo dele, do jogo, a essa e de um, então, nesse primeiro livro, no AES, segundo jogo, AES, FUDIU, AES, FUDIU, por 241 vezes, tá, a chance de acontecer, pode, você pode, é você achar, um grande areia, que eu marquei, e eu dei na parte do Apacabã, essa é a probabilidade, de acontecer, e isso foi, em, 2014, o PSDB, fez auditoria, conclusão, da auditoria, externa, as urnas, são inauditáveis, não dá, para ser meu, sinal malé, por que, que o AES, não reagiu, eu não quero, falar publicamente, tem o que passa, pela minha cabeça, mas não posso, expor, eu acho, que sei, porque, não reagiu, perdi a eleição, assinou a Dilma, que vota o pessoal, se eu era um porro, que eu estava com a cara, boa isso aqui, eu não posso ir, e a Dilma foi a ele, onde, ele era um líder, e que era o presidente, puta que, o pariu, eu, porra do deputado, você sabe, não porra do deputado, não era, não era, não era, deputado, alguns aparecem, não deixou de aparecer, não é fácil, conviver naquele meio, 513, mas tudo bem, vou falar outro fato, para vocês, peço que projete aqui, fato, estatística, Paulo Guedes, como é, temos aqui na frente, aqui, o sistema parou, da apuração, da prefeitura, de São Paulo, no primeiro número, parou, 0,39% para curar, está a galera, em nome de meu, aí está, do 0, de entrada curado, está ali, o Covas com 32, o Boos com 20, França 13, o curso humano, o Béu e o Fulmão, o que se repararam, é só, de 1, até que ele estava, não é assim, esquece, o que eu, 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 o que eu fiz, o que eu, o que eu, eu, o que eu, 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 então está ali, 0,39% curado, Covas, Doos, França, o Urso humano, mamã e falejo, martado, quanto acontece, durante oemenão, com 80% curado, continua, a mesma transição, Covas, II, maire de França, o horse humano, mamã e falejo, martado, Com 0,39% apurado, 2,30 pessoas, as mais próximas do terreno, onde o pessoal leva o CD para lá, o presidente lá, o penilá, é igual a lá. Geralmente é um centro na cidade. No Rio de Janeiro, quando começa a apuração, entra ali centro, entra o Maidá, entra ali, aqueles bairros do centro, Cinelândia, que não é igual Campo Grande, Santa Cruz, Flávio Almeida, Madureira, há uma diferença enorme. O presidente de Santa Cruz tem um outro perfil, volta a um outro tipo de eternidade. E olha só, quando tem rosto, a mesma classificação. O equipe é o mesmo percentual. A chance de acontecer isso é o grande areia de uma praia do Copa da Banda. E tudo bem. é indício de fraude, isso ou estou ficando maluco? Vamos para o meu caso agora. Está sendo boicote aí. O meu caso agora. Eu resolvi que na data presidência, em 2014, comecei a voltar ao Brasil, quase tinha um problema em casa, que achava que eu estava passeando pelo Brasil, você sabe da história, você sabe da história, arrebaava multidões, hoje tem mais multidão do que naquela época, hoje tem mais multidão do que naquela época, e o Datafone está com primeiro turno por um. Chegou a facada, em Juiz de Fora, o mestre, o dia de recuperar, o doutor Maceio, o doutor Borzato, lá em Juiz de Fora, com a cada 100 caras, a facada, um sobrevivo. Um sobrevivo. É mais um fator aí, mas o que está acontecendo? Metei o primeiro turno. Primeiro turno, à noite, eu vi lá um retrato, quase todo o marido está curado, e faltando muitos municípios, eu com 49%, também, quando termina a curação, eu caí para 47%. Bota de brincadeira. Vamos lá. Segundo turno, eu ganhei isso. O pessoal está louco para dizer para mim, agora está vendo, quando teve fraude? Vamos lá. Começou novembro, Tiago e Correira. Começou novembro, teve uma denúncia de fraude. Pessoal, quem fraude, ganha. Eu não vou fraude, para perder. Então, o que passou na cabeça da senhora ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal? O Bolsonaro, arranjou a maneira de fraude, eles não. E, exatamente, foi para cima da PF, e foi aberto a inquérito. e que é consensível. Eu tenho me comentado aqui, quem quiser, só pediu para mim, não pede para a gente, mas não pode pedir para mim, que eu entrego, a documentação. O inquérito todo. bem, o que a Polícia Federal fez? Fora-se, Porra, falaram, vamos fugir o Bolsonaro, vamos botar uma base naquela cadeira prevencial. Daí começa a apuração. Nos primeiros dias, a Polícia Federal faz suas perguntas e vem a resposta, assinada pelo chefe do território, Giuseppe Giannini, Giuseppe Giannini, Giuseppe Giannini, e ele diz lá, que o ratificado, de final de TV, no momento de março, a gente, ele diz isso, ele assina embaixo, ele assina embaixo. Bem, daí, o que que a PED, o PED? PED os logs. O que me disseram que os logs é a impressão digital do que aconteceu lá dentro. Podia ser entregue no dia seguinte, podia ser entregue no dia seguinte. Bem, mas aí, já acendeu nos amarelos no TSE. Opa, a fraude foi inversa. Presidente, a fraude foi inversa. se informa que os logs foram apagados de forma inadvertida por parte da empresa terceirizada que fazia a manutenção dos computadores. Vimos um vídeo agora há pouco que alguém pergunta lá para o Barroso, o pessoal está de máscara, então foi 2020, no mínimo, né? pergunta com a questão do armazenamento dos votos. Ele fica na merda, chama o Giuseppe Janine, para explicar. Ele fala, é, esse, os votos ficam na nuvem, a empresa terceirizada fica, peraí, que porra é essa? Então, quem faz a contagem e armazena é uma empresa terceirizada? Essa empresa não foi ouvida pela Polícia Federal. está na cara que a PF investigar. Alguém chegou lá ou vocês acham que eu tentei botar o Ramage do meu lado, tá? Ou o violão do Xenio Moraes fala, não pode que é amigo dele. Olha, o cara é amigo do Fernando Henrique, tanto é que fez um inquérito para descobrir chantagem da sua mulher e da sua esposa. alguns achavam de eu dar um soco na mesa. Eu estava fodido naquele momento de eu dar um soco na mesa. Porque o pessoal não tinha conhecimento do que estava acontecendo. O que eles queriam? Queriam dominar a Polícia Federal. Me acuso do que eles fazem. Interferência. Eles queriam outro nome na Polícia Federal. Bem, vamos seguir com isso. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Agora é a conclusão. A conclusão de queda. Que não vai sair. Até o primeiro turno os marcos agiam e influenciaram o resultado. Seguraram assim como em 2014, seguraram o Polício, seguraram 49%, 47%, 48%, a minha votação. Como seguraram a da TV do São Paulo, que era o Paulo para ganhar a eleição. Bem, mas por que que não faltaram o segundo turno? Porque o P.P. é um calor ele cagou os raques abandonaram e morriu no mercado de campo. Bebem aí! Enganhando, depois de nós, pode fazer, manda por lá, acertadamente. Mas depois, que ele para o deprimido federal. Assim como a gente aí essa porra que a gente começou a ir matar. Pô! estava na pensão, já morreu duas pessoas na pensão. Tinha um cara que tentou entrar aqui em Brasília com o nome do Adelio. Ele fez essa carta aí, que está pegando o meu filho lá. O meu filho não foi no primeiro dia. Estava lutando que ele não foi treinar. talvez matando o meu filho não tira de combate, abalar você para não escutar mais eleições. Tem um vídeo também que o Adelio tentou pegar o meu filho Carlos na Pagina em Juiz de Fora. Mas não se apura a questão do Adelio. Não se apura. Eu falo, eu estou lembrando aqui que não vi a Polícia Militar na rua de Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018. Eu não vi a Polícia Militar Eu não me lembro. O governador Pimentel do PT que botou que botaram o teixe nele para ser o dono inteiro. Será que eu não consigo enxergar o que está acontecendo? Falo agora sobre essas demonstras todas aí de contador. Não tem nada, não se apura nada. Se é comigo eu estou fodido. Eu estava caçado. O que está acontecendo? Carlos Abraão, depois do que eu falei aqui? O PSN cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral que cometeu amanhã. Ele derra para nós foi excelente. Ele se esqueceu que eu sou chefe do plano das Forças Armadas? A gente não vai fazer um erro de bom detalhe com o Dornado. Olha, eleição é da coisa para a Força das Armadas. Fizeram reuniões no Bairro da Rúdia. O Barroso não vai tirar o presidente. Eu sou a democracia. Pegue agora com o Reino Unido a mesma coisa. O sistema nosso é seguro. Mano, quem quer esse sistema eleitoral para o país dele? Ninguém quer. O tempo todo tem observadores. o que você vai fazer fazer aqui olhar o sistema eleitoral? Pois é, antigamente, no papel? Tudo bem. O Barroso mente no Reino Unido que a tecla do Congresso era um voto em papel com o contágio de Manoel. O que você vai fazer? Realmente é uma bacana de um pobre homem. Será que alguém tem um vídeo dele por aí que gosta dos outros quatro, até em um ano? Será que o pessoal não consegue entender que pelo menos um grande país está de olho com o fazendão aqui que é o Brasil? Os interesses externos nisso que é para sobre o governo do seu povo estão acima de tudo. Será que tem falso dentro do TSE? Será que o ministro do TSE é o TSE? Será que o outro ministro está ganhando 50 milhões de dólares? Será que a grana que tem nisso? Eu chutei o número aleatório. Três ministros 2 milhões de 30 milhões de dólares e 1,50 milhões de dólares? Será que será que é isso? É uma questão de se imagina pessoal se eu fui no evento eu já fui convidado para colocar esse cabuloso aqui no Brasil. Será que nesse local cabuloso se eu tivesse cheirado uma carreira de cocaína? Ou eu dissesse em relação sexual com outro ano? O que que vocês acham seria com o povo agora? Seria respeito do sistema. Será que isso aconteceu com alguém aqui em Brasília? Ou fora de Brasília? Será? Com todo respeito ao ele se ele tivesse uma mandada. Seria respeito também. Qual que é o último fazer? Será que é isso que está em jogo? Eu não tenho dúvida do que está acontecendo. Não tenho prova de muita coisa. Mas não tenho dúvida. Alguns falam ah o cara me olhou no outro amanhã mandou mensagem a gente vai porra eu tenho que acreditando que vai estar tudo certo no homem de bem eu vou vencer daqui da rampa preto furado antes democrático igual a gente tem repito o homem chora chora já chora agora agora você vê o telefone do choro não te confira uma porra e agora olha o desastre a polícia estendeu o inquérito da vida não é para todo o dinheiro todo alguém acha se o exército a tomadeira voltar se essa tomadeira voltar não vai ser para ficar até morrer olha o que aconteceu em 2014 em Quito no Equador também naquele documento do PT lá de Salvador onde erramos onde fala muito das coisas amadas devemos pôr nosso coelho devemos não temer a dica contra o a dica nem essa falta a dica nada faz o eleitor desse cara com todas as barbaridades que falaram nesse documento a nada conjuntura está bem claro lá um dos objetivos é caçar o deputado que é o Bolsonaro e o deputado eu vou cumprir não se compara eu deputado e o deputado do Guadalupe ele é um quase cumprir são recrutas caçaram o Guadalupe acha o motivo caça usa as almas da democracia para se beneficiar faz um escândalo durante a imprensa brasileira nós estamos resistindo a imprensa resistimos aqui a questão da pandemia resistimos na muita coisa e naquele detalhe nós estamos vivos ainda dentro do governo nós não podemos chegar em 2023 e 2024 olhar para trás e dizer que merda está o Brasil o que nós não fizemos o que fizemos o que nós não fizemos alguém tem dúvida do que vai acontecer no dia 2 de outubro qual o restante que vai estar às 10 da noite na televisão alguém tem dúvida disso a gente vai entrar com o recurso no supremo tribunal mas pra puta que é um pariu ninguém quer virar mesmo ninguém quer dar um golpe ninguém quer botar tropa na rua fechar isso fechar aquilo mas estão vendo o que está acontecendo vamos esperar o que todo mundo vai se foder essas andanças minhas pelo Brasil a gente vê o povo ali não desista Deus te abençoe o tempo todo assim o povo uma parte considerando a cultura que está acontecendo nós não vamos acordar com tudo que nós temos na frente não usar magna é meu favor longe disso mas do outro lado é de um cabelo sem pessoa com tudo que esse cara já fez contra o Brasil essas corrupções deslavadas a questão ideológica ele falou há poucas semanas o regime bom é o chinês o partido chinês é uma maravilha lá o partido diz que tem que fazer o povo cumpre queremos isso para o nosso Brasil e eu não tenho um problema respeito a todos vocês aqui o Lula chegando botando 23 milímetros todos vão fazer exatamente o que ele quer todos estão vendo porque a defesa pode botar Dilma na defesa vão fazer o que como é que vai ser as promoções dos serginais eles já falaram que era um processo democrático para ouvir os serginais também que é mais indigno o presidente de ordem novo para que? para ver lógico de que eu converso com ele que os quatro eu não escolhi quem escolheu os quatro foram as suas da barra eu não escolhi nenhum diferente do Morão que escolheu os seus quatro e a primeira razão que eu fiz com eles pode conversar com seus superiores tudo o que acontece aqui falar a verdade não tem problema nenhum não tem aqui dar um retiro esconder se chegou um cara numa caixa de sapato para visitar o mesmo que vem o mesmo cara com a mesa para o sapato visitando se tiver isso pode falar pode falar o que eu recebi em namorada não divulgo porque está nesse meu não vou divulgar é assim quem trabalha eu busco fazer a conta 100% certa e vocês são alvo para qualquer coisa olha o Milton pagando preço olha o Milton da Caixa pagando preço também olha os traídos que já passaram pelo nosso governo inclusive militares um militar general tinha interesse em comba de armamento Israel através do respectivo filho e vira inimigo mortal da gente olha o outro que foi aqui porta-voz ficou sem fazer porra nenhuma aqui porque eu acabei com a figura do porta-voz só esconde ele foi embora o interesse um monte virou um grande escritor de jornal para sacanear isso olha o outro traíra que eu mandei para os Estados Unidos deu emprego para ele 22 mil dólares por mês da Paulina o outro irmão dele 10 mil dólares por mês e o cara vem inimigo e alguns se preocuparam de ser preso vai ser preso ele está pronto para fazer uma relação premiada no Supremo o que ele vai falar o que tem na cabeça dele mesmo falando aqui na reunião foi uma reunião reservada infelizmente fomos obrigados a divulgar a fita porque a gente não divulga e o cara estava escondendo a palavra da justiça chegou aqui se for gravar foi meu amigo se vai ser divulgado ou não mas aí está um pequeno retorno do Brasil eu quero passar a palavra para o deputado o deputado Felipe Barros se ele ter um acrescentado sobre a questão técnica porque o dele está na reta também está no no inquérito como o CIT também está não tem culpa de nada o filho não paga missão para ele procura a internet para o assunto no caso está a matéria é isso que a missão não passa para ele mas está no inquérito alguma coisa não estou funcionando só dois fatos a acrescentar o servidor Cristiano Andrade que é o coordenador de infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE é quem segundo a estrutura do TSE tem a obrigação teria a obrigação de fazer o backup dos blocos e manter esses blocos arquivados esse servidor segundo o próprio inquérito o estudo registrado dentro do inquérito ele também teve a sua senha utilizada ou permitiu que essa senha fosse utilizada pelos hackers junto com a senha do ministro do Banos a senha essa que foi utilizada pelos hackers durante o período de quase um ano que eles tiveram dentro do sistema e foi esse mesmo do servidor que deu por sete meses para responder o delegado da Polícia Federal sobre os blocos e responde depois de sete meses dizendo que uma empresa terceirizada veio apagada pelos arquivos blocos e foi esse mesmo servidor que me aduncia eu e o senhor que pede a pergunta de um inquérito para investigar e ao senhor por conta da área que nós comentamos sobre esse inquérito então o senhor viu que essa senha utilizada no lugar que ele permitiu se fosse utilizado ele pegou guardado o arquivo dos blocos não guardou responde depois de sete meses que ele pede apagou esses blocos e ainda denuncia o senhor e o segundo fato é que o delegado Vitor que é o delegado que é o responsável pelo inquérito esses inquéritos de 2018 ele diz que eu prometo dele que a parte que quando o hacker invade uma ordem pública quando o administrador público pega a ordem de um inquérito já envia automaticamente essa faixa que foi feita sempre porque se não foi feito nesse caso do TSE que só foi respondido a ele sete dias depois e mais nada ele diz que não foi permitido a ele fazer a perícia dentro do Tribunal Superior Eleitoral então acho que esses são os fatos também centrados dentro do Tribunal votou funcionar quer falar coisa votou funcionar votou funcionar votou funcionar apoio do do bom dia bom dia a todos Sr. Presidente sua licença quero falar um pouco sobre tudo isso aí eu acho que eu acho que eu quero começar Presidente por uma frase que o senhor colocou aí eu acho muito importante gostaria de ter muitos aqui que é a primeira vez que participam dessa reunião ter muitos aqui que não se nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui com todo respeito a todos mas eu queria começar por uma frase que a gente colocou que eu acho muito verdadeira e o exemplo para comigo é o grande exemplo para todos os mais o senhor todos nós vamos se fuderem é isso aí tá certo quero deixar bem claro isso porque se eu não estou dizendo que eu quero ficar o péssimo que pode fazer previamente para todos vamos se fuderem eu não tenho não tenho dúvida disso eu estou vendo isso que o senhor está organizando tá certo eu não digo que a Polícia Federal ela está apalhada mas por exemplo hoje dentro da Polícia Federal eles assim quem vai ser de outro já vai se meter e ganhar eu já sei como que eles vão trabalhar na Polícia Federal eu já sei conversar sobre isso tá certo então assim não tenho dúvida disso existe um erro por exemplo que é lá hoje não tem medo de todos os arquitetos que tem esse medo porque realmente é ameaçador da população do lado de lá ameaça é ameaça direto de lá pra cá se meter ele prenda se meter ele passa tudo nada questione é o direito que pode questionar é o que não somos qualquer um aqui tem medo de digitar a senha qualquer um aqui que digita a senha não pode transferir 300 reais uma conta pra outra quem fica preocupado dessa senha vai ser maquiada que dirá um sistema desse tamanho com esse tanto de indício a gente precisa a gente precisa atuar agora e é isso que eu tenho buscado fazer não estou desrespeitando o poder nenhum não estou querendo atropelar ninguém mas precisa ter algum tipo de observação nisso com todo o respeito dos meus colegas que estavam fazendo esse acompanhamento que os ministros viram e tal sempre foi um viés com um outro aliado sempre foi um viés com uma baratinha e cuidado com isso cuidado com aquilo e esses cuidados tem 6, 7 anos então o que foi naquela naquela live que o ministro da Torre ele se viu a maquiagem dizendo antes de dois horas eu não vi o ministro da Torre e me jogaram para a vida de guerra o que vai falar o que de um relatório do peito do tribunal da polícia que dá 6, 7 anos que tem que fazer isso cuidar para que olha aqui está ruim o que foi feito acataram isso fizeram isso esse que vai ser de um direito de se parar tá mal o ministro da Torre ele foi falando está aqui no sistema isso está no sistema essa é a perfeição esses da perfeição eles foram colocados no sistema agora as pessoas fazem uma série de observações da BRF foram tirosas fazendo observação repara o que da nossa parte não colocaram na característica eles só colocam isso mas a gente está ali há 6 anos fazendo o outro lado foi muito pesado eu acho que eu acho que essa consciência todos aqui devem ter claro que eu vejo enfim eu quero dizer que e tem mais o que segura o senhor que eu vejo nessa cadeira é a sua construção e a sua identidade eu tenho certeza que a gente viveu nos últimos 20 anos no Brasil e eu vivia sempre dentro da Polícia Federal eu vinha na Polícia Federal mudar a história do Brasil tem várias histórias de Roseane e tal a gente vem lendo isso inclusive em relação ao PT também eu me lembro muito disso agora a gente tem que ter muito cuidado porque a gente tem um presidente de um governo que tem uma outra postura nós estamos em um governo honesto que tem interesse público em primeiro lugar e isso não é muita gente porque como eu disse aqui o presidente da Teta sepou e tem que ter desesperado e não tem dúvidas que a força que está vindo contra nós agora uma vez a gente vai analisar proporcionalmente por outro lado eles sabem disso eles sabem disso é praticamente o fim dessa coisa do Brasil mas quatro anos aqui a gente sabe isso eu acho assim que é o momento realmente de entender o que está sendo colocado aqui está certo de cada um rodácio construído agora para frente em relação ao que vai acontecer no Brasil nos próximos meses os senhores percebam que a cada dia a versão está maior mas estamos aí se entranhando a velha relação do PT com o PCC a velha relação do PT com o PCC isso está vindo através de documentos que estão a mesma verdade aí isso é prefeitão está certo isso não é mentira isso não é mentira então muita coisa está vindo a forma muita coisa que a população sabe mas precisa ser é lembrada está certo com essa questão das ruas dessa questão do que nós montamos o grupo o diretor jogou o público com todo o grupo de policiais e agora com a equipe completa não só com o perito mas com o perito com a gente para poder acompanhar realmente o passo a passo das revisões para poder fazer os questionamentos necessários que têm de ser feitos e não só as observações está certo mas é claro é uma luta muito grande é muito difícil de se identificar os primeiros chamamentos sendo feitos a gente vai atuar de uma forma mais incisiva já estamos atuando mas eu acho o mais importante é cada um entender o curva mesmo agora e as colocações que a gente deve fazer e a gente deve mostrar a nossa preocupação com tudo isso que vai acontecer no Brasil e o futuro pretende ver não pode ser 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 sobre a ação tem algum ministro algum ministro algum ministro quer falar o senhor o senhor saiu uma notícia agora dizendo o Paquinho dizendo que a auditoria não muda a resultado da eleição eu não sei se o senhor já viram antes a auditoria não muda o resultado da eleição dos jornais não muda a atenção é a merda não muda é o que o presidente falou depois que aconteceu não tem o que fazer ele não falou que a auditoria não muda esse servidor que eu comentei ele continua sendo o servidor do TSE esse mesmo cara o Janine que saiu lá do TSE trabalha com o Barroso agora está tudo em casa convidaram o ex-ministro de defesa Fernando para trabalhar lá para dar um ar de legalidade de honestidade de transparência ele não aceitou foi um golpe nele saiu agora a gente não pode deixar isso correndo solto tá eu vou ter que tomar providência eu tenho certeza que não vou ficar sozinho nessa guerra que está em jogo é todo mundo aqui é eu minha família inclusive a fraude não é só para presidente nós conseguimos muita coisa não dá para falar aqui agora em cima de pessoas preocupadas com a eleição no seu respectivizar para o Senado ou o governo do Estado a fraude vem geral vamos assim dizer no próprio inquérito que começou em novembro de 2018 não fechou ainda não é nem para ter tido eleição em 2020 eles falam sobre sobre números mexidos nas eleições atípicas que tivemos na Peribera de Janeiro e está sendo tudo acertado quando a gente vê certas pessoas vamos brindar o Supremo peraí brindar o Supremo se poderia ser independente está sendo atacado o Supremo não está sendo atacado brindar para quê? o Augusto tem alto interesse se proteger a gente vê certas coisas por ele olha o candidato ao Bolsonaro pelo Brasil tem 27 o Bolsonaro pode ter no máximo 6 ou 7 o perfil dele o resto não vai ser eleito a gente tem informes nesse sentido o que decide a vida de um poder ali é o Senado Federal que parece que capitulou não são todos mas uma parte do Senado capitulou olha o Barroso foi para dentro me acusar de interferir na PF foi para dentro do Parlamento começou com uma dezena de líderes no dia seguinte eles trocaram a composição da Comissão Especial da PEC do voto impresso perdemos na votação da comissão quando o líder resolveu levar para o plenário ganhamos no plenário mas não tivemos 308 votos interferência direta direta onde nesse momento o Paulo Barroso andando na cama disse eleição não se ganha se torna alto falho olha o trabalho que faz o Zé de Seu continua fazendo por aí ainda se movimentando reunindo até esse presidente português não entendia dele queria falar com o Lula pode falar que ele sempre bem entendendo você é deselegante com ele falou mas não vou almoçar com esse cara mais porque a gente vê o que está acontecendo está na nossa cara a guerra de papel e caneta a gente não vai ganhar essa guerra a gente tem que ser mais contundente como vão começar a ser com os embaixadores porque se aparece o Lula com 51% no dia 2 de outubro acabou ou a gente reagir vai ser um caos vai pegar fogo o Brasil a gente vê o povo do meu lado alguns ministros me acompanham de viagem o povo chorando não é porque está vendo o Bolsonaro está vendo o cara o povo entendeu o que está acontecendo e vem em nós uma esperança para mudar isso e não deixar acontecer a cagada que deu nas eleições o Ricardo lá dentro o Ricardo ficou oito meses dentro da casa do cara o cara não viu ele ia de novo tomar cerveja botando na geladeira a tardinha a noite não tinha mais cerveja o Ricardo tinha tomado e ele não viu oito meses lá dentro é o que eles estão fazendo aqui o TSE diz que os caras ficaram oito meses lá dentro com a senha do banho e a senha de outro cara ainda eu estou dizendo o que aconteceu a eleição em São Paulo não tem como no primeiro oitavo local tirando a cara decimal com 0 a 39% igual ao mesmo percentual com 100% não existe isso então o algoritmo é gravado ali olha então o percentual final está decidido e varia aqui do lado do ponto da vírgula é isso daqui a eleição do Aécio a auditoria que eles fizeram o nosso caso agora a PF aqui trabalhando acabou quando eu vou para a segunda live onde eu mostro o inquérito que ele recebeu o inquérito sem qualquer classificação sigilosa daí o TSE fala o Barroso que é presente o presidente Bolsonaro está divulgando dados sigilosos do tribunal proeleitoral o inquérito ostensivo daí ele fala que as urnas são inexpugnáveis se são por que inquérito? eu não deixo eu mostrar o inquérito eu mostro o inquérito eu quero deixar bem claro quem quiser o inquérito eu entrego o inquérito é sigiloso quase nega dele quem dá classificação sigiloso é quem entrega a PF falou que não era não era ponto final e eleição tem que ser livre pessoal transparência total qualquer dúvida vamos investigar faz exatamente o contrário parece que ontem foram cassados mais quatro deputados do Paraná entendeu? o TSE foi o TSE vai chegar aqui vou confirmar até porque o PS sai do nosso lado é assim o negócio passando o serão que se exploda eu sou a democracia é o que o Barroso fala o Fachin também fala Alexandre Moraes ô Alexandre Moraes quem divulgar fake news vou passar o inquérito e vou prender que porra nem no quartete faz isso vai servir na fronteira com o tenente lutar com a adrenalina lá em cima nunca faz com o soldado vou recruta ameaçar de prender o recruta o cara ameaça prender qualquer um presidente a notícia pode puxar e para ver se funciona não, está não senhor presidente e senhor ministro é o papel do ministério da defesa das pessoas armadas nesse processo com os convidados com o ente técnica muito competente capaz que há nos durante meses um trabalho de ajudar a mais transparência a segurança e o negócio do senhor e o senhor e o senhor foram 15 propostas às vezes o TSE é um número diferente em duas oportunidades 15 propostas em dezembro ou em março e tudo ao lado essas 15 três foram aceitas três parcialmente e nove não foram aceitas sobre a alegação de logística de custos e que ficaria previsões surgidas e assim por dia das que não foram aceitas as mais importantes que dariam essa transparência e essa segurança estão incluídas nisso daí esses comentários aqui eu penso que fiquem com a gente eu estou aqui em um senhor os avaliantes justamente que é uma reunião aberta e que são assuntos insensíveis como tem o TSE ele tem o sistema e o controle do processo do seu eleitoral então como disse o presidente eles decidem aquilo que possa interessar ou não e não tem instância superior e a gente fica meio que de mãos atadas esperando a boa vontade de necessitar isso com aquilo eu ainda estou insistindo no âmbito da comissão para que a gente consiga provar as três que são muito importantes e estamos aí documentando e tentando para ver se dá tempo e há tempo só falta a boa vontade então a comissão de transparência eleitoral é isso que está acontecendo a comissão está mantida vou falar que no lugar senhores a comissão é para em vencer nunca essa comissão se tornou a mesa discutindo uma proposta é retórica discurso ataca a democracia e eles fazem o que tem que ser feito nunca numa mesa alguém levantou essa proposta sim da polícia federal para fazer isso e disse o que se acha o senhor por favor traz um técnico aqui para a gente ver é possível não é possível então a comissão deu cinco anos esse período desde setembro algumas virtuais uma lei virtualmente presencial e que só conversa para oito ruim tá bom que fique bem claro isso nós estamos juntos por exemplo agora nós vamos viver um segundo período que é a entidade fiscalizadora dentro de uma resolução do TSE as forças armárias como entidade fiscalizadora assim como então os partidos políticos polícia federal e outras organizações seja um e assim como diante são então nós reuniamos uma outra equipe a parte técnico das três moças estão trabalhando lá no dentro de uma salinha para tratar como fiscalizar as etapas oito etapas desse próximo dessa segunda fase é uma entidade fiscalizadora ela fiscaliza ela não audita ela não põe a mão no fogo eles não vão deixar mexer na máquina mas nós vamos estar do lado da máquina por exemplo quando for ele lá baixo e esquerda talvez a coisa mais importante é quando vai se fechar o copo do sistema que vai sair para todas as ruas nessa hora nós vamos exigir que seja feito um teste de integridade por exemplo e aí os técnicos sabem eu sei mas não vai dar em detalhe aqui se ele se negar para fazer aquele teste de integridade eu vou ficar duvidando mais ainda vou registrar tornar público em água e tudo mais para que a gente possa ao fiscalizar todo o processo então é esse impacto que nós estamos vivendo nesse momento eu queria ressaltar para o presidente a importância e me perdoe a minha sinceridade a participação dos partidos políticos como algo de corria que eles podem auditar e eu não estou vendo o o o o o o financiamento dos partidos políticos dessa então é muito importante a empresa terceirizada contratada por algum partido político que ouve isso a empresa foi rechaçada teve em vista as condicionais as qualificações saltaram também é muito importante o papel dessa empresa o que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo ou seja na guerra a gente linha de contato linha de partida eu vou volver aqui iniciar uma operação eu vejo as forças armadas e o ministério da defesa nessa linha de contato nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo por isso a federal claro que me perdoa Anderson está junto e ela também na mesma forma imagina que eu estou parando ali você também com sua equipe e nós estaremos em cada fase pressionando agora e daí e daí vamos ter um sucesso um resultado uma transparência uma segurança uma condição de dizer não realmente é mínima chance de fraude ou é grande a chance de fraude para encerrar senhor presidente eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente esse cenário nós discutamos nós trabalhamos nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode servir que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência segurança condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente soia e o senhor com que a gente vive no dia a dia tenhamos o êxito de reeleger esse é o desejo de todos nós então eu queria fazer esse comentário com a gente na defesa até para dar uma atualizada e os senhores sabem do que está sendo trabalhado feito estudado no âmbito do NB com apoio das três forças armadas Obrigado presidente Só um momento só a gente presta atenção no que está escrito aí nessa matéria de primeiro de julho Fachin a auditoria não é instrumento para acreditar nas intervenções a fotografia que pintava no dia 2 de outubro acabou porra tanto que é mais claro que isso nós estamos fazendo a coisa certa mas o plano B tem que botar em prática agora eu vou passar a palavra para o Bruno Bianchi Obrigado presidente Bom dia o senhor os ministros deputados Bom dia o senhor doutor com vista jurídico presidente um ponto que a gente tem visto dentro da democracia de governança a proximidade que o senhor primeiro ponto que deixa claro para todos os ministros e eu acho que todos nós estejamos na mesma fase o que é o que é o que o presidente da república que é que a eleição seja muito então todos nós estamos convictos e que o objetivo é que a eleição seja clara transparente limpa e que a gente possa concorrer de maneira correta então o presidente não está empolgando alguns dos direitos que a gente tem discurso de perdedor não é isso e é um momento que a gente está dispensando a construção só que é porque o presidente está muito correto as soluções posteriores são muito mais complexas até o que é o presidente então o presidente não motiva e está indo claro como se pensa qual é o objetivo presidente o objetivo eu acho que é fazer valer a lei das eleições então o primeiro ponto crucial todo mundo que tem nem o senhor já tem isso é o seguinte eu tenho desconto o ponto se transformar nos foram de quatro candidatos mas se quer precisar o presidente o presidente não é o presidente que tem que criticar tem que ficar claro isso é a eleição no Brasil e da população brasileira então o presidente tem total investido em parte e por isso nós estamos defendendo o presidente em todos os governos de criticar o processo eleitoral e o presidente ao fazer o primeiro momento que é uma lógica que eu tenho em todo o meu lado que eu tenho que é uma lógica bastante avalizada eu nunca vejo a gente criticando o processo eleitoral eu vejo o presidente buscando o aprimoramento do processo eleitoral e é por isso que o presidente já foi por incontáveis vezes e não sentado na questão de inquérito junto ao deputado a gente conversa bastante sobre isso eleitoral o ministério público diz que o inquérito público o delegado diz que o inquérito público então nada mais legítimo que a população que ela seja isso então o primeiro ponto que eu deixo claro é que nós estejamos em conjunto para que possam dizer o nosso objetivo é que a eleição seja útil para isso que nós possamos fazer aqui uma sugestão e já estarei um momento muito breve sobre a população o que é 3 minutinhos sorteio com o grande personal sorteio todos os ministros e sorteio uma verdade que é pura e cristalina que é da sua sua costura todos nós estamos aqui e de conhecerem isso nós temos que começar a fazer um movimento e esse movimento é mais político que é jurídico e o que é o seguinte temos que ter alguém dentro da operação e há que os governos do Brasil já sabe o nosso esforço e isso é o nosso principal do Brasil a área de uma instituição isenta e a possibilidade de poder judiciar as forças aliadas são instituições isentas seculares tem que também se devem passar secundar a compra da lei da União é um órgão tem uma reputação que é que contesta de melhorar esse governo uma instituição da União a advocacia da União servir da instituição do governo e a força federal ele está muito claro no seu governo que a força federal tem a sua eleição e para vocês reunirem esses olhos sobre o seu formato e sobre a conexão em relação a reunião com os com os governos o senhor está correto e também mostrou o primeiro como chefe de estado para a sua postura mas mais do que positivamente eu acho que é urgente o governo do senhor com todas essas instituições para que o senhor mostre com contato de choque eu só quero uma coisa transparência e a gente escolhe uma ou duas instituições que não foram aceitas que são simples que seriam aceitas tem sim seja um terceiro repito o governo federal o governo do Brasil e o povo o governo do TSE o governo do TSE do tr Gambio do TSE o governo do TSE também tem que ter do trio foi ail o povo é só não o se nem vocês não 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 é não sen conquered Steuer Total ... at Eu vou ali concordar com o que o general já falou. Eu recebi o relatório da última fiscalização do CGU e eu não tive coragem de mandar. O relatório estava horrível, uma merda, falava nada com nada. E eu chamei aqui. Por que esses relatórios não falam nada com nada? Eu não entendi nada do relatório. Você vai falar, por que não olha nada? Não rola, você não olha nada. É isso, é isso, é isso. E aí eu falei assim, por que você não olha nada? Porque não deixa isso. A forma como foi montada não permite uma fiscalização contra a gente. Vou dar um exemplo. O sistema que faz a segurança da URM, ele está numa linguagem que na CGU eu não tenho nenhum especialista. Que assim, mesmo que eu queira auditar, eu não vou conseguir. Ele tem 20 milhões de linhas de programação. São 20 milhões de linhas. Então imagina aí o tempo que a gente necessitaria para auditar isso. para ver se morreram nessas linhas, se tem algum tipo de problema ou não. Então assim, na minha reunião com a equipe, e foi na junta da feira passada, a reunião com a equipe, eu quero que vocês vão entender o que as Forças Armadas estão aqui. O rapaz que mais entende lá, que já falou, Luiz, olha, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu olho, é para dizer que foi. Então assim, eu acho que essa junção, Polícia Federal, Forças Armadas e CGU, a gente tem que fazer com gente. Urgente, urgente. Com outras equipes, a gente chegar ao consenso, isso aqui tem que ser, porque não temos garantia disso. E aí já não é mais as Forças Armadas e CGU, são três instituições. E a gente tem que se preparar para atuar em força tarefa nesse negócio. Eu vou falar assim, o... O Bento falou do TCU, a minha não está sendo gravada? Não. Tá? Tem pergunta, está sendo gravada? Eu mandei gravar, a minha fala. Tá, beleza. O TCU já soltou o relatório dizendo que a junha são segura, são seguras. Não tem mais, o relatório não dá. Como é que é? O TCU já soltou um relatório dizendo que a junha são segura. Sim. O relatório não dá. Qual foi o ministro encarregado desse relatório? Não dá. Foi. Olha para a minha cara, por favor. Todo mundo olha para a minha cara? Acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da Comissão de Trânsito Preto Eleitoral, tem que... Quem responde para a SEJU vai, quem responde para a Forças Armadas aqui, é botar algo escrito, tá? E pedir ao AB, vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer, com até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, topo, né? Que até o presente momento, dada as condições de se definir, tá? A ilusão das eleições são os meios impossíveis de ser atingidas. E o pessoal assim de baixo. Além de eu falar com o embaixador, já que o Certo está coordenando aqui, Certo, a missão, Certo, você vai enviar todos que intervam a Comissão de Trânsito Preto Eleitoral, convidar todos para a semana que vem, todos, para a gente fazer uma reunião com o pessoal, e eles tomarem a pé do que está acontecendo, se bem que alguns já sabem o que está acontecendo, e fazer para a nota conjunta. Quando meter o AB ali, que, pô, ganha o coração com o pessoal, ajuda a gente, mas assim, o AB mudou, pô. Tem uma pessoa lá que a gente vê com bastante alegria, né? Um cara que fugiu daquela história de o AB antigamente ser um partido político. O AB tem a sua participação em dia, que vai ser importantíssima para nós, chamar todos os intervistas, até o momento. O que foi feito? O que permitiram fazer, né? E botar essa nota para a sociedade. O pessoal perder uma eleição não tem problema nenhum. Ela não pode perder a democracia, mas são fraudada. Olha o faquinho, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o faquinho está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 mil milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre Maia está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é o mais cista, advogado do MST. O Alexandre Maia já sabe do evento a pregressa dele. O Barroso já sabe também. Carlos Batisti, se eu paro no Brasil, eu tinha pedido o morro. Dá para ter hoje o Batisti aqui, que teríamos eliminado lá na base aérea, lá do BJ, do Batista Junto, para bater o cara aqui. Vocês sabem o que está acontecendo. Achando que esses caras estão de brincadeira? Ah, vamos lá. Não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra. A porra da liberdade. Mas, claro, impossível. Vamos ter que reagir com o objetivo da reunião. Não quero o Paulo Guedes para dar as maravilhas que ele fez. Que fez, porra? Já tem um momento aqui de... Dez minutos para o Paulo Guedes. Não lhe dá de bem. Vamos segurar essa onda. Vamos tirar o Paulo Guedes e botar aqui. Tirar o Paulo Guedes, vamos tirar o Paulo Guedes, vamos botar aqui o lugar dele. Depois está só com a melhor. Olha, foi um momento que erramos. Olha como está aqui. Não adianta nós mostrarmos o que está acontecendo com essa PEC de hoje, que não é eleitoreira. O PT dá uma porrada na gente e tem que atender o pobre. A gente atende o pobre, porque assim, o puto, é eleitoreira. Não tem como não dar certo. Não voto. Nós temos mais que subir. A gente vai ganhar no primeiro turno. Basta ver as andanças pelo Brasil, em especial no nosso Nordeste. As PEC de hoje estão conseguindo mostrar muita coisa. E por ocasião das andanças, a gente veio à tona. Mais ainda, não tem como dar certo. A gente vê aqui, quem é cristão não pode... Politicamente falando, não tem como a gente estar errado. Eu não sou um bom nome até desse bosta que está no outro lado. Eu sou um macho, porra. Agora, não dá para a gente continuar achando que, com isso que nós estamos fazendo, estou sentindo pressão, que vem o computador ali por do lado. Manda sugestões das fontes da massa. O computador do lado, para o mesmo canal que chega os votos, ser contado do lado. Vai acabar a história de jogar a moeda para cima de 241 vezes. Eu vou ter um videotape no Flamengo. Zero, Botafogo. Botafogo, não. Banco 10. Porra, vou esperar chegar de a dois de outubro para tomar providência. Vamos ver quem sabe dê certo aí. O Fachin mesmo falando que eu fui conversar com o Putin sobre hacker russo. Esta merda... Por que está preocupado? Porque eu tenho conversado com os marcianos para invadir o PSN. Não é inexpugnável? Olha o que esses caras fizeram. O erro que eles cometeram foi botar... as mãos amadas dentro da comissão de transparência eleitoral. Eles cagaram o pau aí errado. Isso acontece em guerra, né? Que isso é guerra aí. Dado momento, um vacilo do cara da frente lá. Porra, perdeu a guerra, porra. Agora, nós vamos... O que Deus... O pessoal tem uma passagem bíblica que diz o seguinte. O que for possível você fazer, você faz. O que não for possível, entregue nas mãos de Deus. Todos nós estamos sendo provados agora. Quem não acredita em Deus aqui dentro da minoria, não tem problema nenhum. A maioria acredita em Deus. Vai na missa, vai no culto, reza o Pai Nosso de manhã, quando sai de casa, no dia. Eu faço o Pai Nosso todo dia que sai de casa. E o que eu aprendi, né? Peça para Jesus te levar a Deus. O que eu mais peço, não deixe o povo experimentar o que é o comunismo, poço. Meu Deus, não deixe o povo experimentar o que é o comunismo. Porque depois de experimentar, vai levar 50, 100 anos para te voltar ao que era antes. Se a gente não vê o que está acontecendo na América do Sul, nem precisa ir para a Coreia do Norte. Vai aqui para a América do Sul. Qual o país mais rico em petróleo do mundo? É a Venezuela. Olha o que está acontecendo. O que a gente vê em uma operação agonista? Depois pode ser uma filha. Onde ela é violenta. E ela é obrigada a se prostituir, a dar o raio. Para poder não morrer e levar os filhos vivos até o Pai. A Argentina está acontecendo a mesma coisa. A Chile. Colômbia. Na Colômbia, o voto foi no papel. Eu conversei com o Duque. Faltava, acho, uns 10 dias para as eleições, lá na Cuta das Américas. Ele falou, não tem problema, a gente vai com a eleição. E ali fizeram coisas. Vinha a internet, etc. Fizeram coisas que mudou. Ele estava meia dúzia pontos na frente e perdeu as eleições. E como diz o Fábio, parabéns, Fábio. Mais uma mensagem de Deus. Através desse Satanás aí. Auditoria não é instrumento para rejeitar o resultado das eleições. O Paulo Sérgio pode fazer o bom trabalho do mundo. A fotografia está pronta. Ele nem precisa furar. É só botar na tela, no computador, às 10 da noite. Luna 51%. Acabou, porra. Vou fazer o quê? Tudo que quiser fazer após a gente. Se nós aceitar o time do Ives, ganha do Flamengo. Se eu escalar o juiz. Escalar a bandeirinha. Só o juiz. Alguém acha que não ganha? O Ives, quando é o Flamengo, vai ganhando o Flamengo e vai sendo o juiz. Pode ser um tiro de método. O cara sai driblando e marca gol. Impedimento. O juiz não tinha a palavra que está lá. É o que? O puxadinho do Supremo que está fazendo aí. Puxadinho do Supremo. Não tem que ter escrupção para esses caras aí. É só ver a vida pra cá, saber o que eles têm feito. Diga pra gente. O que eu ouvi dizer agora um pouco? Mais quatro caçadas no Paraná. Além do Francisco Kine. Mais quatro agora é caçada. Quatro caçadas. É porque não teve quatro para mulher no outro partido? Inventa o motivo qualquer. É igual parada maquia militar. Sabe disso, né? Na academia, a gente nunca colocasse o nosso. Parada matinal, né? Paral do vango, tenente, né? Paral de atinal. Se eu não for punido, eu sou um herói. Aí, geralmente, 90% era público. Renda do jogo. Aqui é a mesma coisa. O apelo que eu vou, estou dizendo, não é profissional. Me desculpe aí. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo ele é forte, é algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições. Aconteceu o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto e eleições tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Então, o Sérgio está com a missão aqui de reunir. Convidar o pessoal da transparência eleitoral. Enquanto que o presidente, vai estar o Paulo Sérgio, que representa as forças, representa não, é o Emílio da Defesa, a gente vai botar, de forma bem clara, um quadro que está acontecendo. Acho até que essa reunião poderia até ser aberta para a imprensa. Podem desenhar para a imprensa. Que é transparência eleitoral. É mostrar isso. Está na minha agenda futura. Dentro de um planejamento, fazer tudo o que eu falei aqui para a imprensa. E muito mais com o PowerPoint. Então, tudo bem. É um planejamento, presidente. Vou na linha do Paulo Sérgio, que parabéns. Vamos fazer essa reunião reservada mais aqui. Chamando este pessoal para mostrar o que está acontecendo. Todo mundo tem a perder. Até a coitada Dona Maria, que lava a roupa, o São Joaquim, que é ajudante pedreiro, vai perder. Todo mundo vai perder. Eu estou com vontade, se alguém achar que eu estou errado, eu vou pagar a missão agora para o Batista Júlio, preparar um avião e ir lá para a Pacaré. Para mostrar o que está acontecendo. Quem é você? O que você fazia na Venezuela? O povo daqui, que sabe que a vida é difícil, mas o povo da Venezuela é incomparável. E para voltar atrás, pessoal. E outra, pessoal. Não é uma questão interna nossa. Alguém tem dúvida de que tem um país aí que vai meter o pé aqui dentro? Alguém tem dúvida disso? E acabou o Brasil. Acabou. Nós somos, talvez, a última democracia do mundo. É uma eleição que vai representar para o mundo o Brasil. Por que o turismo está subindo aqui no Brasil? Não é porque o Gilson é um cara bonito, não. O Sanfoneiro. Também o cara vai curtir férias onde? Na Europa, confragrada, basicamente. Tomada por pessoas que foram de outra região para lá e... Alguém já viu uma mulher levando soco na cara? Alguém já viu? Já viu uma mulher levando soco na cara? Eu já vi em vídeo do metrô lá de Paris. Não está com o público, não é com o quê? Não está com o Brasil? Dá para resolver? Dá. Está com o tempo? Está com o tempo. E vamos resolver esse assunto. Eu vou fazer minha parte. Tenho certeza que todos vocês farão a sua parte. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Então, só para terminar o dado aqui, na verdade, o reportado de 20 de maio, publicado no site do PSF, a auditoria não acabou ainda, mas o ministro Bruno Dantas já foi lá e disse antes que a auditoria ia acabar, que o sistema é sólido e confiável. Foi difícil. E que o processo eleitoral vai transcorrer aqui no plano. Uma análise parcial dos trabalhos realizados no plano. O Bruno Dantas soltou uma primeira vez... Quer falar? Fala aqui. Então, só para complementar... Fala bem, Rota. Só para complementar, o ministro Bruno Dantas soltou uma prévia desse relatório no dia da votação do voto impresso pelo plano. Justamente para tentar influenciar também o resultado do plano. Café com leite. Aquele exemplo de outra parte daquela reunião. Corre, Rota. Eu queria apresentar para eles o papel de cada um, mas tem aquela transparência um pouco mais... É sobre eleições, né? Não, agora é sobre eleições, mas é a... Não, vamos lá. Alguém mais falar sobre eleições aqui? Alguém tem dúvida? Acha que está errado? É obrigação o cara falar que está errado. Alguém quer discutir alguma coisa sobre eleições? Não, fala mais. Bom dia a todos. Eu só queria fazer uma colocação. Eu tenho visto vários governos no entorno do Brasil, a nossa América Latina, que sem papo da língua, tem dito em plena liberdade, sem medo algum, o que precisam fazer e o que desejam e o que vão fazer. Eu vou falar claramente o que os ministros da Lula e o que vocês fizeram. Mas eu acho que quando não existe o verbo precisamos, vai ter. O ministro da Lula e o que vocês fizeram. Eu acho que isso deve ser muito correto ao dizer que a eleição, ela reflete os seus três poderes. O nome que ela reflete os seus poderes, eu acho que esse é o argumento principal em se dizer que ela vai ser acompanhada pelos três poderes. E ela vai ser acompanhada pelos três poderes. E, presidente, com todo respeito, mais como militar hoje e comissionado, nós temos que ter um prazo para isso acontecer por parte do judiciário, do TSE, e uma previsão de uma próxima reunião para a alternativa se isso acontecer nesse prazo. Porque eles têm sido muito ágeis, muito hábeis, melhor dizendo, em trocar espaço por tempo. E daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar que, não, não está tranquilo. Se o governo não tomou a medida mais radical, está tranquilo. Então, eu acho que, realmente, vai ser o mesmo prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem, que é importante avaliar essa possibilidade, mas, principalmente, para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque, no momento que acontecer, o que vai acontecer é 64 de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Porque isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. E eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo. Todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então, tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um Estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de controlar o país pensando assim para que aconteça antes do que assumir um risco muito maior a conturbação do... Quando a fotografia lá, foi de quem a fraude determinar. Muito obrigado. Alguém quer falar sobre o assunto aí? Falando. Dois pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o bom diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é se invasar qualquer coisa. A gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da BIM, qualquer ativado... General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossega mais na tua observação aqui. Eu peço a senhor que não prossega na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo. O ponto é que o senhor está bem claro que o senhor não tem vácuo de ter eleição. Não vai ter a segunda chamada de eleição, não vai ter revisão no barco. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar solto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições. Depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que, em nenhuma possibilidade do VAR acontecer, no dia seguinte todo mundo reconhece e fim de pago. Então, isso aí tem que ficar bem claro. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Salve-se. O que está esgotado aqui, olha, esse azul. O que é mais que o Caderno é um pouco monótono falar sobre isso. Toma, vamos continuar? Não, eu vou mostrar aquele... Deixa eu voltar aqui, cala um pouquinho.